Os, 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 o vapor vai traficar É, ponte, ponte, R, L, T, se liga seus três cuia, D, A Av, 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 avisa pro pochete que nós vamos pular na alma A, 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 a alma vai ver melhor A, e, e, elas saem da alma, elas, elas saem da alma Tá, tá querendo o futuro com a tropa do Anaí As novinha gama, os, os, os alemão tem medo Essa é a tropa do frente, essa é a tropa do frente É só moleque bom de dedo As novinha gama, os, os, os alemão tem medo Essa é a tropa do frente, essa é a tropa do frente É só moleque bom de dedo Toma, toma do vermelho, R, L até o fim Toma, toma do vermelho, R, L até o fim Toma, toma do vermelho, R, L até o fim É, 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 é vermelhão, verde e pequenininho Vai da frente, alemão, que o bonde vai passar Vai da frente, alemão, que o bonde vai passar Vermelhão na vez Vermelhão na vez Diretoria do crime, 157 do assalto Mas se tentar, 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 joga pro alto Esse é o meu proceder, escuta o que eu vou falar Esse é o meu proceder, escuta o que eu vou falar Ah, 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 uma boa vermelha Faz um sinal do tudo dois, quem não rende pra ninguém Se os alemão quer caô, grota pra ver quem é quem Faz um sinal do tudo dois, quem não rende pra ninguém Se os alemão quer caô, grota pra ver quem é quem O vapor vai traficar, é, ponte, 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 rl Se liga seus 3 cuiadeia Avisa pro pochete que nós vamos pular na água Ela sai da alma, ela sai da alma, tá querendo fudir com a tropa do Anais As novinha gama, os alemão tem medo Essa é a tropa do Fred, essa é a tropa do Fred É só moleque bom de dedo As novinha gama, os alemão tem medo Essa é a tropa do Fred, essa é a tropa do Fred É só moleque bom de dedo Toma, toma do vermelho, RL até o fim Toma, toma do vermelho, RL até o fim Toma, toma do vermelho, RL até o fim É vermelhão, desde pequenininho Vai da frente, alemão, que o bom dia vai passar Vai da frente, alemão, que o bom dia vai passar Melhão na vez Melhão na vez Diretoria do crime, 157 do assalto Mas se tentar, 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 joga pro alto Esse é o meu proceder Escuta o que eu vou falar Esse é o meu proceder Escuta o que eu vou falar Faz o sinal do tudo, dois Quem não rende pra ninguém Se os alemão quer caô Brota pra ver quem é quem Faz o sinal do tudo, dois Quem não rende pra ninguém Se os alemão quer caô Brota pra ver quem é quem